E eu sei que Deus vai nos abençoar, porque ele tem uma mensagem especial para você e também para mim. O Senhor me inspirou para apresentar para vocês uma mensagem intitulada, O Amor Conquista Tudo. Eu quero dizer para o pastor Diego Barros e para o pastor Capitelli que eu estou muito agradecido pela oportunidade de fazer parte deste exército de jovens que estão aí espalhados pelas universidades públicas. E nós estamos aqui reunidos porque o ministério que nós estamos realizando nos campos universitários, principalmente das universidades públicas, nós estamos conseguindo grandes conquistas em nome de Jesus Cristo. E eu quero apresentar para vocês agora as nossas plataformas, as plataformas que a gente usa na Conferência Geral, porque a Conferência Geral é a sua Conferência Geral. E vejam, nós queremos que vocês acessem as nossas plataformas, que vocês tragam um jeitinho brasileiro, um gingado brasileiro, porque todos nós podemos fazer alguma coisa por Jesus. E a minha filosofia de liderança é que quanto mais próximo nós estivermos, quanto mais unidos, mais a gente pode aprender um do outro e mais coisas a gente pode fazer pelo Senhor Jesus. E eu quero fazer um desafio aos jovens no Brasil. Eu quero desafiá-los hoje. Aqui usemos as plataformas e as mídias sociais para a gente elevar o nome de Jesus. Porque Jesus está prestes a voltar e nós temos que utilizar a tecnologia para dizer para o mundo que essa ideia de maranata, Jesus logo vem, é uma ideia real. Eu quero que vocês conhecem que nós estamos orando por esse evento e que nós estamos preparando nossos t-shirts com a minha família, porque isso é uma celebração. Carlos Campitelli me disse que mais de 10 mil jovens estão assistindo e seguindo. Que alegria, que abençoe. E eu quero dizer para vocês que nós estamos orando muito por esse evento, eu e a minha família. A família toda está usando a camiseta do evento, porque o pastor Carlos Campitelli disse que mais ou menos 10 mil pessoas vão participar desse evento. É uma coisa maravilhosa. E eu acho que essa é uma das maiores sessões que nós temos ouvido na história da igreja. 10 mil pessoas ao mesmo tempo. A Ministro do Público do Público está fazendo coisas ótimas. Eu quero salutar a divisão da América do Sul. Eu quero salutar as unidades brasileiras. E eu acho, na minha opinião, que talvez esta seja a maior reunião que nós já tivemos na história da Igreja Adventista Online. E isso significa que o ministério que nós envolvemos nos campos universitários, esse ministério do Adventista Universitário está progredindo muito, está conseguindo muito sucesso. E como esta é a primeira vez que eu estou falando a vocês, eu quero tirar um momento oportuno aqui para agradecer ao Dr. Jiwan, porque ele é o líder dos universitários no mundo inteiro. E ele está exercendo uma liderança fantástica. Então, eu quero tirar essa oportunidade para agradecer para ele por tudo que ele tem feito pelo ministério no campus universitário. Diego Barros me pediu para falar sobre um tema muito difícil, que é o tema da tensão racial em todo o mundo. E, claro, como nós, como estudantes, devemos abordar esse tema. E o Diego Barros me pediu para falar sobre um tema que eu acho muito difícil. Ele me pediu para falar sobre as tensões raciais e como os universitários devem lidar com essas tensões. E o Senhor me inspirou a trazer para vocês uma mensagem com base em Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. E ali está escrito, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse a ele, you shall love the Lord your God with all your heart. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. And with all your soul and with all your mind. De toda a tua alma e de toda a tua mente. This is the first and great commandment. Esse é o primeiro e maior mandamento. And then he says, the second one is like, is this one? E ele então fala, o segundo mandamento é o seguinte. You shall love your neighbor as you love yourself. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. And he said, on these two commandments hang the law and the prophets. What a blessed reading. E ele fala então, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E essa leitura é uma leitura abençoada da palavra de Deus. Now, I want you to, we have read this in the English and I want you to know that I've been learning a bit of Portuguese and Diego and Campitelli have been trying to teach me and tweak me so that I can be prepared for this event and so I've tried to put together a verse so I can read it for you in Portuguese. E vejam, nós fizemos essa leitura da Bíblia em inglês. Mas eu quero dizer para vocês que o Diego Barros e o Pastor Campitelli, eles estão me ensinando português. E eu já aprendi umas palavrinhas. Eu acho que eu aprendi até um verso bíblico que eu seria capaz de ler para vocês hoje. So I hope I won't disappoint my professors Diego Barros and Carlos Campitelli. I want to read for you in Portuguese, but you have to promise me that you will not laugh at me. E eu espero não desapontar os meus professores, o Diego Barros e o Pastor Campitelli. E eu vou ler agora um verso para vocês em português, mas eu só leio com uma condição. Vocês não podem rir de mim. Alright, so let me try and read this, Milton. I think you helped me along here if I make a mistake. But I want to try it and go to Mateus 22, verse 36 to 40. It reads as this in português. Listen, you cannot laugh at me. You need to urge me on and I hope I'm going to make it. It says, Mestre Qualquer... Just a minute, let me tell them... Go for it. Ok, então eu vou tentar agora ler Mateus 22, 36 a 40 em português. Tá certo? Se eu cometer algum erro, Milton, por favor me ajude. E eu espero que eu não desaponte vocês. Mas não riam. Se vocês rirem, eu vou parar. Mestre Qualquer grande mandamento na lei. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus, te dou todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo... That's the second one. Se o merrante e aiste e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde os dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu não tenha sido um grande desapontamento. Listen, if I bruised your language, please forgive me. I just want to try and learn this language and speak with you and try and connect with you, of course. E se eu acabei de destruir a língua portuguesa, por favor me perdoem. Eu só estou buscando conexão. Eu quero me conectar com vocês. My dear friends, there are so many issues in the world and in the church today. Meus amigos, há tantas questões importantes no mundo hoje em dia e na igreja. We have seen how the world is changing and how the world is bringing so much pain and misery because of the issues that the world is propagating and people today are beginning to show how much they hate others. E vejam que o mundo está mudando muito. E com essas mudanças estão acontecendo coisas terríveis. E o mundo está demonstrando que as pessoas de fato elas se odeiam. And in trying to unravel the subject matter of racism, we also have other issues called casteism, tribalism, etnocentrism, nepotism and chauvinism and other isms that you may think about. E ao falar sobre essa questão do racismo, a gente tem que mencionar o castismo, tribalismo, etnocentrismo, nepotismo, chauvinismo e outros ismos que vocês podem imaginar. And many of you will remember that this was one of the headlines when George Floyd lost his life because of a situation that was described as racist or an act that was described as racist and it brought a lot of talk within America and outside America. Vocês devem se lembrar dessa foto. É a foto do George Floyd. Ele perdeu a vida dele num ato de racismo. Uma coisa que fez com que as pessoas falassem muito respeito disso nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E aí fizeram esse hashtag, eu não consigo respirar, I can't breathe. E isso foi para tantos pessoas porque nosso mundo hoje está enrola. E vejam que isso afetou muita gente porque o nosso mundo hoje está com problema. Esse mundo precisa Jesus, meus queridos amigos. Esse mundo precisa o Senhor. E isso é por isso que nós precisamos ter um ministério nos campos das universidades federais. Nós precisamos dizer não ao racismo. E nós precisamos, sabe, trazer mudança em uma forma positiva. E nós precisamos realizar essa mudança não do jeito que o mundo tenta forçar essa mudança. Mas nós precisamos fazer isso da maneira de Deus. Seguindo o caráter de Jesus. E nós temos visto como esse assunto de George Floyd e muitos outros que vêm antes dele começaram movimentos dentro da América E vejam que situações assim como a do George Floyd e outras que aconteceram antes dele elas estão fazendo com que os Estados Unidos se movimentem para que as pessoas possam lutar pela igualdade lutar pelos direitos iguais. Porque isso, a Conferência General, a sua igreja... Quando eu digo Conferência General, eu estou falando sobre você porque essa é a sua igreja. Essa é a nossa igreja. A Conferência General, em sua Comitê Administrativa, em Silvasprim, Maryland em setembro de 15, 2020 há alguns semanas atrás, eles lançaram uma declaração. E é por isso que a Conferência General, e quando eu falo Conferência General eu estou me referindo à Igreja Adventista, a sua igreja porque a Conferência General é a sua igreja por causa disso, no dia 15 de setembro de 2020 recentemente, em Maryland a Igreja Adventista então fez um pronunciamento oficial. E a declaração foi lançada para que nós precisamos entender que a Igreja Adventista, qualquer que é a Igreja Adventista que a Igreja Adventista deveria identificar com a declaração porque ela tem uma fundação bíblica e, claro, um espírito humilde para todos, regardless de cor, casta, tribula ou etnicidade. E vejam que, então nós, como Adventistas, temos que nos identificar com esse pronunciamento oficial porque a base desse pronunciamento oficial é a Bíblia e ele tem que ver justamente com todo tipo de preconceito quer seja preconceito étnico, preconceito racial E, por exemplo, eu vou fazer essa apresentação disponível eu vou comentar no link do YouTube e no Facebook com um link que vai te levar a essa apresentação em ambos em inglês e português então você não precisa levar nenhuma notícia e você vai encontrar esse link no documento E eu quero dar uma boa notícia para vocês eu vou disponibilizar o meu PowerPoint para vocês eu vou colocar um link lá no YouTube vocês podem baixar tanto em inglês quanto em português então vocês não precisam ficar preocupados em tomar notas because I want you to be informed I want you to know what your church is doing this is your church the church needs you and I want you to also understand that wherever you are you are representing the church of God e eu quero dizer para vocês que o meu objetivo é informar vocês eu quero que vocês estejam informados que vocês saibam o que a sua igreja está fazendo e também quero chamar vocês à responsabilidade porque onde quer que você esteja você representa a igreja de Deus my dear friends we don't need a change of government we don't need a change of space what we need is a change of heart and I pray that tonight as I deliver this presentation God may imbue us with his Holy Spirit so that we can be one one, one united in his spirit e meus amigos nós não precisamos de uma mudança de governo nós não precisamos de uma mudança de espaço o que nós precisamos é de uma mudança no coração e eu espero que enquanto eu esteja fazendo essa apresentação o Espírito Santo seja derramado sobre nós para que nós experimentemos essa mudança e que nós sejamos um que nós sejamos um, um and so friends today I'm submitting to you that is trying to communicate today as we try to unravel the mystery of racism and dissipate it from our lives because we have Jesus então eu quero agora falar sobre o meu tema o amor conquista tudo eu quero que a gente volte ao verso bíblico e a gente de certa forma desemaranhe essa questão para que a gente entenda realmente que a gente tem que dissipar o racismo da nossa vida a forma mais elevada de amor que um ser humano pode ter é o amor que vem de Deus e vejam que os fariseus eles estavam tentando encurralar Jesus e para fazer isso eles perguntaram para ele qual é o maior mandamento eles queriam que Jesus fizesse um ranqueamento de mandamentos mas Jesus respondeu de uma forma muito sábia e eu vou dizer uma coisa para vocês a gente não pode encurralar Jesus a gente nem deve tentar encurralar Jesus porque quando a gente tenta colocar Jesus no canto quando a gente tenta encurralá-lo ele dá uma virada na gente e a gente é que acaba num canto encurralado e não importa o quanto você esteja aprendendo na sua universidade não importa quão inteligente você seja a verdade é que a gente nunca pode ser mais esperto do que Jesus porque afinal de contas Jesus é Deus eu quero introduzir a matriz que devemos entender a conexão com Deus e eu vou apresentar para vocês hoje à noite uma matriz e nessa matriz nós temos a conexão vertical com Deus e à medida que nós recebemos de Deus nessa conexão vertical nós temos a conexão horizontal uns com os outros e nós recebemos de Deus e é por amar a Deus mas o segundo maior mandamento é que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos e eu quero que vocês entendam que o amor sempre sempre faz a reciprocidade do amor e é por isso que o amor que você recebe de Deus você faz com que também para as outras pessoas não importa qual seja a crença delas não importa como elas se sintam você passa esse amor para elas eu quero fazer uma proposta para vocês eu quero que vocês entendam isso quando você ama a Deus você está amando o Criador do mundo e quando você ama uma pessoa sem se importar com a cor sem se importar com a tribo sem se importar com a origem dessa pessoa então você está refletindo a imagem de Deus na vida delas eu estou adorando hoje que há muitas razões e é por isso que eu lhes digo hoje à noite há muitas raças no mundo mas só há uma raça humana alguns são gelos alguns são brancos alguns são brancos qualquer cor mas nós todos somos construídos na imagem de Deus Deus não criou um homem branco ou um homem negro Ele criou seus filhos e vejam que há pessoas que são pardas há pessoas que são morenas pode haver até pessoas cor de rosa mas a verdade é que quando Deus nos olha Ele não vê a nossa cor Ele vê o seu filho e é por isso que se a gente quer se tornar eliminar o racismo se a gente quer se tornar relevante para os nossos semelhantes nós temos que receber esse amor de Deus e enxergar nessas pessoas pessoas merecedoras desse amor até aqui eu estava eu estava falando teologicamente mas agora eu quero falar de uma forma muito prática a respeito dos modos como a gente pode eliminar esse mal e a gente pode fazer uma diferença nos campos das universidades federais vejam eu falei para vocês essa apresentação vai estar disponível online no YouTube mas ela só vai estar disponível durante uma semana então vão lá assim que vocês puderem e façam o download disso e agora eu vou passar a falar sobre as coisas práticas para a gente poder desenraigar o racismo a primeira delas é ver a imagem de Deus você tem que olhar para o seu semelhante e enxergar nele a imagem de Deus e em segundo lugar você precisa fazer amigos ter amigos ter amigos e outras raças não fique só com amigos da sua própria raça e vejam quando você enxergar uma injustiça você tem que falar porque o silêncio equivale ao crime que está sendo cometido tome interesse em outras culturas tente entender perspectivas diferentes que as pessoas possam ter e quando você conversar com as pessoas escuta com o objetivo de entender e não responder ou defender sua própria posição ou mesmo sua própria raça e quando você estiver conversando com alguém de outra raça não fique escutando só para poder dar uma resposta só para fazer uma crítica mas tente entender o que a outra pessoa está falando As pessoas ficam me perguntando será que é aconselhável que a gente se manifeste publicamente como adventistas contra o racismo pois eu lhes digo se a gente não se manifestar publicamente contra o racismo as pessoas não vão nos reconhecer como indivíduos de fato isso vai ser um desserviço para a causa de Deus mas por outro lado a gente não tem que se manifestar publicamente como as pessoas do mundo fazem a gente não tem que sair por aí quebrando as coisas a gente não tem que sair por aí causando guerra a gente tem que fazer isso de uma forma pacífica porque é isso que revela o caráter de Deus uma das razões por que a gente tem que se manifestar contra o racismo é porque nós temos é porque nós temos uma missão para cumprir e eu estou falando da missão o caráter de Deus e vejam que o nosso plano estratégico lá na conferência geral não serve só para quem trabalha na conferência geral é para vocês também é para que vocês tomem o DNA na missão e saiam para cumprir a missão como podemos fazer a missão de Deus se não não unidos Jesus pregou e disse que eles podem ser um como somos um e ele disse ame um outro que as pessoas que estão pregando o gospel possam saber que vocês são meus discípulos e vejam que é por isso que Jesus orou pedindo que nós fôssemos unidos porque sem união a gente não vai fazer essa obra e é por isso que ele disse que nós temos que nos amar uns aos outros para que todos saibam que nós somos seus discípulos I won't try and read this in Portuguese I know I must have messed up and made many people laugh there but you know what Matthew 28 verse 19 and 20 says it says go we are told who will go and you and I must respond I will go Matthew 28 it says go go and make disciples of all nations so we need to go to all nations not just one nation not just one race but everybody and here is another verse in Revelation 14 where we have the angel flying in the midst of heaven she is saying go to every tribe every tongue and people go to all races because all races they are automatic recipients of the love of God they deserve the love of God and Matthew 24 verse 12 says we and because iniquity shall abound the love of many works cold I will tell you dear friends you and I must not fulfill this prophecy let those who don't believe in Jesus fulfill this prophecy we must bring change by loving everybody and being truthful to God so that the world may be a better place listen to one of the great stalwarts one of the great men who brought change who reconciled the black man and the white men and the Indian men and the black men these are the races that we find in South Africa Nelson Mandela he says no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion eu quero mencionar para vocês uma citação de Nelson Mandela um dos baluartes da luta contra o racismo o homem que conseguiu unir a África ele uniu brancos e negros ele uniu negros e índios e ele diz o seguinte ninguém nasceu odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele in his submission he says people are the ones who learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love as pessoas aprendem a odiar e se as pessoas aprendem a odiar elas também podem aprender a amar for love comes naturally to the human heart then it is very possible e vejam que ele conclui dizendo que o amor vem mais naturalmente ao coração humano do que o ódio here is a man here is a man who was a political leader telling people love one another but today I have presented the word of God coming from our Lord himself coming from the holy scriptures that says love your God love your fellow neighbor as you love yourself by so doing you are fulfilling the law of the prophets e vejam que este aqui é um homem um ser humano um ser humano que nos disse para nos amarmos uns aos outros mas eu estou falando hoje à noite sobre uma ordem divina uma ordem de Deus é Deus quem nos diz hoje para amar a ele e amar o nosso próximo como a nós mesmos porque é assim que nós cumprimos toda a lei it is my prayer that today while we go through these tribalism etnocentricism and chauvinism nepotism racism we must remember the book of Matthew and remember that God has called us and has commissioned us to love him and then love others as well e hoje enquanto nós enfrentamos o nepotismo chauvinismo racismo tribalismo etnocentrismo quando nós enfrentamos todas essas coisas eu quero que vocês se lembrem do livro de Mateus God did not say like he said love because love carries a powerful force love is of God love is a powerful emotion that allows us to go beyond the intricacies and what the world has described as distinctions between human beings love goes beyond because it is pure and comes from God e vejam que a ordem de Deus não é gostem uns dos outros a ordem dele é amem-se uns aos outros porque o amor é poderoso o amor supera todas essas detalhes todas essas distinções todas essas pequenas coisas que nos separam with these few words my dear friends I want me to you racism is real racism is around us you may have felt it in the church don't be discouraged you are a child of God that God is coming soon to bring all these things to an end while he has not come you and I must make a difference by loving God and loving fellow human beings we will not see race we will not see tribes we will not see distinctions made by men we will see God and the human race and that's it may God bless you it was a pleasure to be with you and I hope that you will forgive me if I didn't speak the portuguese properly but I know one day when I come to Brazil we will take lots of selfies and we will get to know each other I'm saying to you tudo bem beleza God bless you e eu quero agradecer a todos vocês pela atenção foi um prazer estar com vocês peço perdão por ter assassinado o seu português mas um dia eu vou vir pro Brasil quando eu vier pro Brasil a gente vai tirar muitas selfies e aí vocês vão tirar selfies de mim dizendo beleza tudo bem e eu vou estar falando português eu prometo while we have not met stay true to God stay focused make a difference